O que eu aprendi com o livro, Inteligência Positiva, de Shizad Shemnay. Shizad Shemnay. Sei lá se assim se fala o nome dele. Mas o fato é que esse cara, ele tá na lista dos mais vendidos do New York Times. E ele diz, porque só 20% das equipes e dos indivíduos alcançam o seu verdadeiro potencial e como você pode alcançar o seu. Ele fala de um negócio chamado QP, coeficiente de positividade. E é incrível que ele diz o seguinte, 75% pra cima o seu QP é positivo, pra baixo é negativo, não é meio a meio. E é como se fosse um vótice. Quando você é uma pessoa que tem um alto índice de positividade, tem uma inteligência positiva, você floresce, o casamento floresce, a equipe tem um alto desempenho. Mas como você tá abaixo dos 75, você é um indivíduo inerte, o desempenho da equipe é mediano, um casamento tá se dissolvendo e quando o QP tá muito baixo, abaixo de 30, você tem um desempenho ainda pior na sua equipe e no seu negócio. Se você já me viu falar do IAP, o indicador de auto-presença, eu confesso a você que eu fui inspirado no IAP por causa do Xizard, por causa de inteligência positiva. Quando a minha equipe tava com a inteligência emocional baixa, eu pedi pra todos eles lerem esse livro. Esse é um livro obrigatório, principalmente quando a sua inteligência emocional... O que é inteligência emocional? É a sua energia, é o seu gás. Se você tá se sentindo sufocado, se você tá se sentindo, sabe, sem saída, sabe, às vezes você é dono de um negócio, você é um empresário e você sente que você tá muito no operacional, pouco no estratégico, não tá sobrando tempo pra nada, como eu digo no Ultrapassando Limites, se você é um fazedor, se você é uma pessoa que tá fazendo, fazendo, fazendo e nunca tem tempo nem qualidade de vida, esse é um livro de leitura obrigatória. Gente, é incrível. Como vocês sabem, eu sempre risco, rabisco os livros pra depois poder lembrar. E ele fala do cérebro QP, ele fala do poder da empatia, os cinco poderes do sábio, que em minha opinião o sábio que ele chama é o eu verdadeiro que eu chamo no Ultrapassando Limites. É muito incrível esse livro. Esse livro, ele fala dos sabotadores ou os inimigos internos. O crítico é o principal sabotador, ele fala, é o sabotador universal. Ele fala o seguinte, que tem uma predisposição pra exagerar o negativo e supor o pior, porque isso é uma coisa boa pra sobrevivência. Foi nesse livro que eu aprendi que o nosso cérebro foi feito pra nos fazer sobreviver e não pra nos fazer pessoas felizes. Então, o nosso cérebro, ele tem essa função. A função dele é de sobrevivência e não de felicidade. Por isso, esse livro, ele mede o seu coeficiente de positividade. Ele mede a sua inteligência positiva. Inclusive, ele sugere um link pra você fazer um teste. Se você quer uma boa dica e sente que esse é o momento de você evoluir a sua energia emocional, a sua inteligência positiva, esse é o momento, eu recomendo fortemente que você coloque esse livro na sua lista de leituras. E olha, ele fala de três estratégias interessantes. Ele fala o seguinte, pra você melhorar o seu coeficiente de positividade, você deve atuar em três frentes. Primeiro, enfraquecer os seus sabotadores, que eu chamo dos inimigos internos. Segundo, fortalecer o seu coeficiente de positividade. E ele ensina aqui no livro como é que faz isso. E terceiro, fortalecer o seu sábio, que eu chamo de eu verdadeiro. Então, uma leitura muito legal. Essa leitura fez uma diferença na minha vida e na vida das pessoas da minha equipe. Recomendo fortemente pra você. Fica aqui a dica do livro do dia. E se você ainda não tem a lista dos 30 livros que mais mexeram comigo, clica aqui embaixo ou aqui em cima, e você vai ter acesso a essa lista agora, tá bom? Beijo no coração e a gente se vê amanhã na série livros com mais uma dica, mais um livro, o que eu aprendi com ele. Tchau, pessoal!